Alguém de vocês lembra desta música aqui? A Dama de Vermelho Olhe pelo espelho, a Dama de Vermelho Duvide se você não vai lembrar desta música aqui. Quer aprender a fazer esta introdução maravilhosa em bordão, aqui nas cordas graves? Continue assistindo o vídeo. Venha comigo. Está em Fá maior o tom da música. Venha. Pessoal, esta introdução é muito simples. A primeira parte é esta aqui. Esta aqui é uma cromática em cima do acorde de Fá maior. Está dentro da escala de Fá maior. Então, você vai bater a quinta corda solta, quinta corda primeira casa, quinta corda segunda casa, dá dois toques aqui na quinta corda na terceira casa, volta para a segunda casa na quinta corda e para aqui na quinta corda na primeira casa. Então lentamente fica assim. A outra parte é esta aqui. Você vai vir aqui na sexta corda na terceira casa, vai dar dois toques, quinta corda solta, quinta corda primeira casa, quinta corda solta de novo. Aí você vai fazer esta cromática aqui. Quinta corda terceira casa, segunda casa, primeira casa e quinta corda solta. Essa partezinha fica assim. A frase seguinte é esta aqui. Você vai dar mais dois toques aqui pausadamente aqui na quinta corda solta. Aí quinta corda primeira casa, quinta corda solta, terceira casa, sexta corda, sexta corda primeira casa, volta para a terceira casa na sexta corda, primeira casa novamente e sexta corda solta. Olha o bordão, fica bonito, fica assim. Olha o bordão, fica bonito, fica assim. Aí outra frase é esta aqui. Vai dar dois toques aqui na quinta corda, na terceira casa. Quinta corda primeira casa, um toque, quinta corda solta, volta para a primeira casa na quinta corda, quinta corda solta, sexta corda terceira casa e sexta corda primeira casa. Então essa frase fica assim. Aí a frase final é esta aqui. Escalinha de Fá saindo da nota Ré, da corda, da quarta corda, que é a nota Ré aqui. Quarta corda solta, quinta corda terceira casa, quinta corda na primeira casa, quinta corda solta, sexta corda terceira casa e sexta corda primeira casa. Pronto. O solo termina aqui. Esse bordão é bonito demais. Aí eu vou fazer lentamente agora para você, tá ok? É melhor que você não veja a tablatura agora, que você pratique lentamente sem a tablatura para você não ficar viciado na tablatura, tá bom? Então eu vou fazer lentamente aqui para você. Eu vou fazer lentamente aqui. E aí pessoal, quando vocês foram fazer o bordão, se tiver bem prático, use a palheta mais que é para o canto do violão, para o som ficar mais estalado assim, ó. Ó. Tá vendo se você vier para cá, ó. Aqui é melhor. Tá bom? Então me manda uma mensagem no WhatsApp. Fala para mim qual é a sua dificuldade que você tem no violão, que eu vou lhe mostrar o caminho que você deve seguir, ok? Deus abençoe a todos. Amém? 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 Obrigado.